Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Agora começou a onda tentativa de roubar a senha do Nubank pela internet. É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Gente, estão tentando usar a internet agora para tentar roubar a sua senha do Nubank através de selfie e também com o seu RG. Vamos pegar a nota que foi dada para o Tecnoblog e ver realmente o que está acontecendo aí. No caso, você também pode cair nesta fraude pela internet. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Bem, o Tecnoblog anunciou assim Golpe que rouba a senha do Nubank e Google pede selfie com RG. Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo. Os golpes envolvendo Nubank vêm se proliferando no Facebook e Instagram. Já temos várias notas aqui no canal dando dicas de segurança para vocês referente ao Nubank também. Mas os criminosos ainda apostam em um meio mais tradicional, o spam via SMS. Eu recebi uma mensagem para um site de phishing que tenta roubar senhas do Nubank e do Google. Ele até pede uma selfie com RG ou CNH duas vezes. Então tem essa imagem que vocês estão vendo aí. Tudo começou com uma mensagem via SMS. O proprietário, meu número de celular, você recebeu uma mensagem importante do Nubank. Visualize. Aí tem o link. Os erros de grafia e link encurtado via Tine URL são suficientes para usuários experientes saber que é golpe. Mas resolvi morder a isca. O link leva a uma página que imita a interface do Nubank pedindo seu CPF e senha. O navegador mostra, cadeado indicado, que a conexão é segura. O certificado é da Cloflare, que oferece proteção SSL, gratuita para sites hospedados nos serviços. Aí tem essa imagem para vocês verem aí. Como dissemos antes, o cadeado não quer dizer que o site é seguro. Ele significa apenas que as informações trafegarão criptografadas pela internet até chegarem ao seu destino. Neste caso, o ponto final é um ladrão de dados. É possível usar ferramentas online para gerar números válidos de CPF. Isso serve para testar software desenvolvendo ou para investigar golpes de phishing sem ceder os dados pessoais. Aqui está o site falso Nubank, que pede selfie com RG ou CNH. Não parou por aí. A página dizia que meu dispositivo não estava autorizado. Por isso, tinha que enviar uma selfie com RG ou carteira de motorista. Eu acessei o site. É difícil em duas vezes no celular. Mandei fotos da minha mesa no desktop. Não importava qual imagem você envia. O site pedia para que você mande outra dizendo a foto em que você deve segurar o seu documento ao lado do seu rosto. Selfie. Deve ser tirada por você mesmo, sem cobrir o seu rosto com o documento. Novamente, mandei uma foto minha da mesa no celular e do Mi 10 Pro no desktop. Nos dois casos, apareceu a mesma mensagem. A sua solicitação de procedimento de verificação Nubank foi concluída com sucesso. Bem, essas imagens que vocês viram aqui agora, eu já postei várias que chegam por e-mail, chegam por SMS. Várias pessoas tentando usar o Nubank para aplicar golpes. Então, você vai no Instagram, está cheio. Você vai no grupo do Facebook, Instagram, do WhatsApp, está lotado, né? De malandros tentando dar golpe para capturar as informações do cartão Nubank e dar golpe em você. Se você passar o CNH, se você passar o CPF, RG, senha, número de cartão, batata, acabou para você. Eles vão fazer uma festa usando o seu cartão Nubank. Por que isso? Porque o Nubank tem aí mais de 20 milhões de clientes, é um cartão muito desejado, então, acaba acontecendo essas anarquias aí de golpes, golpes e golpes sobre o Nubank. Então, os golpes estão por todos os lados, eu não paro de falar disso. Não só do Nubank, como de outros cartões também, mas neste caso, estamos falando do Nubank. O que eu oriento você é entrar diretamente no site do Nubank, tá? Não aceite mensagens via SMS, não aceite mensagens via pop-up, não aceite mensagem por e-mail, tá? Você quer certificar que é verdadeiro? Vá no site do Nubank. Baixe o aplicativo oficial do Nubank. Você recebeu uma mensagem, fique na dúvida, será mesmo que o Nubank quer aumentar meu limite? Será mesmo que o Nubank me aprovou? Entre em contato com a central do Nubank, pergunte para ele se realmente é verdade, e aí sim, certificou que realmente tudo que você pediu é verdade, você dá continuidade na sua abertura da conta, ou até mesmo na solicitação de limites, ou outros assuntos que vocês tenham a pedir para o Nubank, tá certo? Não caiam nessas armadilhas. Não é de hoje que eu venho falando de golpes, golpes, no nosso quadro Segurança da Informação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no nosso quadro Segurança da Informação, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.